Ô glória a Deus, a paz do Senhor queridos, que Deus abençoe sua vida, derramando chuvas de bênção sobre sua casa e sua família. Mais uma oração da fé, que Deus abençoe, daqui a pouquinho nós vamos estar orando, então já vai nos comentários, começa a colocar o seu pedido de oração, vamos levantar um clamor ao Senhor pela tua vida. A paz do Senhor, meus queridos irmãos do Facebook, se você ainda não deu o seu joinha, já vai dando o seu joinha, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do Youtube, youtube.com barra missionária Miriam Souza. Olha o que diz essa palavra aqui pro teu coração, na 1, capítulo 1, versículo 7, olha o que diz aqui, o Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e protege os que confiam nele. Eu não te conheço, eu não sei aquilo que você tá passando, mas deixa eu dizer uma coisa da parte de Deus, confia no Senhor, porque é ele que te protege, é ele que te livra, é ele que te guarda, é ele que vai te dar vitória. Eu não sei o que você tá enfrentando, talvez a luta que você tem passado tem sido tão árdua, o levante do inferno tem sido tão grande contra a tua vida, que você olha e diz, Deus, será que eu tô sozinho nessa caminhada, irmãos? Deus é bom, como disse a palavra do Senhor, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra, ele tá passando contigo nessa situação, quantas vezes, irmãos, perdemos a nossa bênção, porque no decorrer da nossa caminhada, deixamos de crer, deixamos as dúvidas entrar nos nossos ouvidos e ir para o nosso coração. E aí com a dúvida, meu irmão, onde tem dúvida, não há fé. O que vai fazer o mover de Deus, o sobrenatural na tua vida, é a tua fé, é você crer, é você entender o seguinte, eu não estou vendo o milagre, mas Deus já está trabalhando, eu não estou vendo meu marido, minha esposa ser transformada, mas Deus já está trabalhando, isso é fé. E nós temos que colocar a fé no nosso coração, meu irmão, e tomar posse da nossa vitória. Deus já tá tratando, Deus já tá abrindo porta, porque é isso que o Senhor faz, irmãos, o inimigo tenta nos cegar, o inimigo não permite a gente ver a bênção, não deixa ver Deus trabalhando, não deixa a gente enxergar a porta se abrindo, não deixa a gente enxergar a cura chegando. Mas nós temos que colocar a nossa fé em ação, é quando tudo tá fechado, é quando você não vê nada. É aí que nós temos que colocar a nossa fé em ação e dizer, não, Deus é bom, como tá dizendo o livro de Naum, Ele já tá trabalhando por mim, Deus já tá agindo ao meu favor. Sabe o que é isso? Eu já passei por tantas situações difíceis na minha vida, por tanta situação de enfermidade, uma certa vez, o meu filho, o meu filho mais velho, ele tinha 4 aninhos, ele perdeu a visão dele com a gordura quente, eu queimei uma mandioca, em vez de jogar aquela mandioca queimada fora, não, eu fui mostrar pra minha mãe, ó a mãe, queimou a mandioca, vou jogar fora. Sabe o que ele disse que aconteceu? Quando eu virei de costa, meu filho de 4 anos, estava atrás de mim, eu não vi, a beiradinha da frigideira entrou no olho dele. Aquele momento foi o pior momento da minha vida, irmãos, de ver o olho do meu filho enrugando tudo, como se estivesse derretendo. Saí desesperado, fui primeiro na farmácia, da farmácia mandaram pro hospital, em Santo Amaro, de Santo Amaro me mandaram pro centro da cidade, chegando lá foi determinado. Ele queimou a visão, ele perdeu uma visão. Irmãos, eu poderia me entregar e dizer, Deus, e agora? Meu filho ficou cego, acabou não. Não, naquela madrugada eu tinha que passar com o especialista, no outro dia na madrugada, na manhãzinha do dia seguinte, e na madrugada eu me levantei, coloquei meu joelho no chão e disse, Deus, tu não me deu meu filho com um olho só, tu me deu meu filho com dois, dois olhos, enxergando os dois olhos. Eu não aceito o meu filho cego. Irmãos, Deus fez um rebuliz tão grande naquela madrugada. No dia seguinte, chegando no hospital, o médico olhou e disse, peraí, vocês me trouxeram de longe, com uma criança que tinha ficado cega, e a criança queimou o rosto. Irmãos, Deus trocou a visão do meu filho naquela madrugada. Hoje o meu filho não tem nada na visão, isso é pra glorificar o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, Deus permite passar pelo deserto, Deus permite passar pelas provações, pra provar a nossa fé, pra ver se realmente a gente olha e diz, Deus é bom. Porque dizer que Deus é bom, quando tudo tá bem, quando o armário tá cheio de mantimento, quando temos saúde é bom, agora eu quero ver você dizer, Deus é bom, quando você vê o seu filho cego, quando você vê ali a porta fechada, eu quero ver você glorificar e dizer, Deus é bom. Porque Deus nos testa, irmãos. Eu não sei que situação você tá enfrentando hoje, mas hoje é o dia de você dizer, Deus é bom. Hoje é o dia de você dizer, eu creio que Deus tá agindo, mas missionário, eu não tô vendo nada, é aí que temos que profetizar o milagre, é aí que temos que profetizar a nossa vitória. Receba essa palavra pra tua vida, diga, Deus é bom, independente do que você esteja passando, independente de como você chegou aqui, Deus é bom. Receba essa palavra pra tua vida, meu irmão. Perdedor é Satanás, nós somos mais do que vencedores. Deus, eu quero orar por você, vai colocando nos comentários, enquanto você escreve seu pedido nos comentários, eu vou cantar um pedacinho de louvor. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. E é no momento da luta que temos que dizer essa frase, viu irmãos? Quando o armário tá cheio, temos saúde, a porta tá aberta, não. Aí é fácil. É no momento da luta, é no momento da prova, é no momento da perseguição que nós temos que dizer que Deus é bom e o diabo não presta. Feche teus olhos, Pai querido e amado Deus. Estamos aqui agora, nesse momento, pra glorificar o teu nome, como na 1, 1, 7 diz, Deus é bom. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor faz. Obrigado por tudo que o Senhor já tá fazendo na vida desta pessoa. Vai colocando as tuas mãos no livro de Naum, capítulo 1, versículo 10, 7 diz, o Senhor é bom, ele serve de fortaleza. Deus, tu é bom. Independente da luta que essa pessoa esteja enfrentando, independente da prova, dê força pra essa pessoa olhar e dizer, Deus é bom. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Haja com autoridade na vida desta pessoa, na casa desta pessoa. Vai abrindo porta, vai quebrando barreira, vai quebrando laço, vai colocando por terra todo o impedimento do inferno contra esta casa, contra este casamento, contra esta família. Em nome de Jesus, eu profetizo a bênção, eu profetizo a vitória sobre a sua vida em nome de Jesus. Vai recebendo aí do outro lado, na par de Deus. Deus abençoe grandemente. Você do Facebook, não saia sem dar o seu joinha, tá bom? E vocês do YouTube, dê o seu like aí. Em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente. Fiquem todos na paz do Senhor.